Galera, estou aqui no coletivo super legal Croconos Artístico e estou aqui porque nós tivemos um requerimento 162 que requer aqui colocando votos de louvor e congratulações ao coletivo artístico cultural Croconos pela realização de mais de 40 atividades, produções e exposições culturais e artísticos do ano de 2022 e continua, super legal, aqui já juntamente com vários amigos nossos artistas fico muito feliz de ser, pela unanimidade, votado na Câmara Municipal de Cascavel nada mais justo, ilegítimo, por todo o trabalho que eles representam pela diversidade, pela área cultural, por dar voz a várias tribos artísticas um espaço lindo e maravilhoso para todo mundo conferir, beleza? Eu sou o Gustavo, represento a cultura cascavelense no Grafite e Hoodie Boys Selecta do REC e gostaria de estar passando um pouco da informação sobre nosso projeto cultural da Casa Croconos e assim espero que vocês tenham uma noção um pouco do que é o nosso convívio aqui também nossas quartas abertas para todos os artistas de rua, grafiteiros, artesãs, entendeu? Então aqui é um espaço mais celebrativo para a cultura underground que é um pouco reprimida pela sociedade, né? e aqui a gente está tendo essa oportunidade de mostrar que também somos artistas, trabalhadores e é isso Sou Wesley, produtor cultural também da Batalha do Salão onde somos abraçados aqui na Calcronos com espaço para eventos e também temos nosso espaço e apenas esse ano a gente proporcionou espaços para artistas locais se apresentarem Esse ano teve apenas umas 20 edições e a gente está muito feliz com a constância do trabalho e com o abraço mesmo da cultura hip-hop com a união dos artistas do grafite como o Gustavo falou como do break, como do DJ, dos MCs e é isso Calcronos é uma casa cultural onde abrange vários artistas de várias vertentes Salve, salve galera, tudo bem? Aqui é o Egon, eu faço parte do coletivo com o Cronos, da fundação da casa da agregação de todo o coletivo cultural a gente está aqui junto para agregar toda a cultura underground e alavancar toda a cena cultural da cidade Então galera, colem na Cronos, cheguem aí, olhem o sagrão nosso acompanhando o nosso rolê, as batalhas, todo o rolê cultural que a gente está consagrando por aí A agressão também ao Serginho pela volta do nome na câmera e enfim, galera, colem aí e é nóis Salve rapaziada, eu sou o Eduardo eu faço parte do suporte da Cronos e estou aqui para fortalecer vocês, qualquer coisa, colem aí Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Aqui é a Lopes e eu estou aqui representando a Burlone Supply, selo musical, tá ligado? aqui da cena e a casa com o Cronos, tá ligado, mano? Ela tem apoiado a gente desde o início dando todo o suporte de estrutura ou assim, até ajuda braçal mesmo, tá ligado? para tudo que a gente precisou até hoje sem contar que as pessoas são nossas amigas pessoais então é isso, gente, a Cronos é uma casa da hora vocês têm que conhecer isso porque isso aqui é genial, mano é isso, tamo junto E aí, galera, aqui é o Zé é um prazer estar sendo reconhecido aí pela prefeitura como um lugar de interesse cultural a gente faz um trabalho muito bonito aqui é uma união de muita gente como dizem, é um coletivo a Cronos, ela é um espaço nós temos uma galeria de arte um estudo de tatuagem um espaço para desenvolvimento de arte mas o coletivo, ele é muito maior que isso a gente tá junto com o rap tá junto com o hip hop tá junto com os freaks, tá junto com o rock and roll o barato é isso daí mais do que tudo, a gente preza aí pela sociedade que tiver interesse de estar conhecendo o nosso trabalho sociedade que quiser saber de como a gente trabalha e o que tá acontecendo por aqui fiquem à vontade que aqui é a casa de todo mundo falou é nóis E aí, galera, eu sou a Ivy eu sou a sua fundadora aqui da casa e estamos com o coração completamente quentinho com esse voto de congratulações e louvor da câmera muito obrigada mesmo pelo reconhecimento nós estamos trazendo aqui um pouquinho da nossa cultura pra mostrar pra cidade inteira o que a gente tem no nosso coração e não só com grafite com hip hop mas também com a educação infantil a gente tem também um trabalho que é a Coeducarte que a gente ensina às crianças ou a gente proporciona às crianças um pouco dessa arte que a gente quer mostrar também pra nossa cidade pro nosso país e mundo Estamos juntos nessa vibe do bem vamos lá vamos lá Obrigado.